Vou fazer uma irritação pra vocês. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, a maior, a maior, não é a que a maior parte de vocês tem concorrente com produto e serviço pior do que o de vocês e tá vendendo mais pra vocês. Por que que então tem gente vendendo 100 e tem outro pessoal vendendo 2? Por que que tem tanto disparate? Por que que tem gente vendendo 100 milhões e outro vendendo 2 milhões? Qual que é essa grande diferença? Meu amigo, o segredo não está no que você vende. O segredo está no modelo que você vende. Produto e serviço hoje é tudo parecido. Não adianta você querer ficar gritando pros seus clientes que o seu atendimento é melhor, que a sua entrega é melhor, sendo que a maioria deles não dá valor pra essa diferença. Ele não vê diferença entre o seu. O segredo não tá no que você vende, o segredo tá na gestão comercial. O que diferencia o seu concorrente de estar 100 e outra pessoa com 2 é na gestão comercial, não é o que você vende. Bom, posso dar vários exemplos. Se você pegar as 10 empresas mais bem listadas na Bolsa de Valores no Brasil, muito dificilmente alguma dessas 10 tem o melhor produto ou serviço do país. Aliás, tem algumas que são avaliadas como o pior serviço do país. E o que que eles vendem? Serviço. Pera aí. A empresa tem um dos piores serviços, vende serviço e tá elencado entre as 10 maiores empresas do país, são as que mais crescem, pagam dividendos, geram lucros. Posso citar vários exemplos? Vocês acham que o Jorge Paulo Leman, dono da Ambev, você acha que ele toma Skol? Você consegue imaginar a cena? Ele comprou um barco agora, não sei se vocês viram, de mais de meio bilhão de reais. Meio bilhão num barco. Você consegue imaginar ele acordando, um domingo de manhã, aquele short que tem ali na Renner, que tem Flamingo e Coco, rosadinho assim, ali na ponta do barco, só com shorts e camiseta. Eita, que dia bonito. Dá um tapão na barriga assim, sabe? Rapaz, solzão desse não tem como, cara. Hoje é de entortar o cano. Tô doido pra abrir uma Sub-Zero agora e ficar doidão. Você consegue imaginar o Jorge Paulo Leman, no auge dos seus 89 anos, o homem mais rico do país, vendo isso? Não. E a escola tá dando lucro, Sub-Zero dando lucro. Os bancos no Brasil, não sei se vocês sabem, os bancos em geral, são referência de tecnologia, processo pro mundo, pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Eu pegar um banco que eu nem tenho, não tenho nem dinheiro lá, não tenho nada, mas é um banco que conseguiu se conectar um pouquinho com a parte da tecnologia, um pouco mais do que os outros, conseguiu comunicar isso e nem é dos novos bancos, né? Que é o Itaú, por exemplo. Mas você acha que, por exemplo, a família do Setúbal, dona do Itaú, você acha que ela põe dinheiro naquele produto que o gerente liga pra você, né? Não põe. Pagar 70% do CDI? Não põe. Marca mais conhecida, para dar lucro, papapá. Quem daqui faz um lanche melhor que o do McDonald's, por exemplo? Pega a mão aqui. Que também não é nada que vocês possam... Ah, não. Sou um gênio, né? Amassou uma carninha, pimenta preta, sal tá ali, altinho assim. Por que vocês não se juntam, então? Vocês queiram a mão, não se juntam pra abrir uma rede de hamburgueria amanhã? Bem na frente, uma de cada McDonald's, só pra quebrar eles esse ano. Puta ideia, hein? Tiago, você entra no projeto com dinheiro? Não. Eu entro com frases motivacionais do grupo de Whats. Ó, que dá lá. Daquelas bem bosta. Sabe o que mais irrita do que motiva? Mire na lua. Se você errar, estará entre as estrelas. Não precisa ir irritar de manhã. Ah, Tiago, vai tomar no seu... Logo de manhã. Mas por que vocês não fazem isso, galera? Se vocês fazem um lanche melhor? Porque produto e serviço é tudo igual. Por que você, às vezes, vê um industriário que não consegue, tem dificuldade? O Léo conseguiu explodir por quê? Porque entendeu da venda. Às vezes o industriário tá tão preocupado com o produto que ele esquece que alguém tem que comprar. Produto e serviço é tudo parecido. Para de se apaixonar e fazer o teu funcionário ficar apaixonado pelo produto seu. Qual que é o problema de se apaixonar? A paixão é o amor cego. O cara fica tanto treinado no produto e no serviço que ele esquece de levar isso em consideração, mostrar características e benefícios. Ele se apaixona pelo negócio. Produto e serviço é tudo parecido. O seu produto tem que ser minimamente muito bom para o seu PCI. É isso. Vou fazer uma irritação pra vocês. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, a maior... A maior, não é a que... A maior parte de vocês tem concorrente com produto e serviço pior do que de vocês e tá vendendo mais que vocês. Né? A reação de vocês. Soca no marido lá. É isso? Não te irrita isso? Não te irrita isso? Isso tem que dobrar pra todo mundo. É o que a gente vai falar. Por quê? Porque não é o que você vende. É a maneira como você vende. E deixa eu mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer. O que a gente faz lá no Seus Club? A gente ajuda a montar essas duas máquinas aqui. Então, vocês não vão ver isso em outro lugar. Vocês vão ver isso aqui. Pode tirar foto à vontade. Isso aqui é a máquina de vendas. Tem duas máquinas que a gente monta nas empresas. Como é que a gente consegue resolver esses desafios? Primeiro deles, a gente tem uma máquina de vendas. E quais são os três rotores dessa máquina, Tiago? Primeiro deles, gerar oportunidade. E por que os rotores são separados? Porque cada ponto desse, cada rotor, é uma unidade de negócio. O que é uma unidade de negócio? Eu tenho custo, eu tenho faturamento, eu tenho gente envolvida e tenho meta. Então, cada um desses é uma unidade de negócio à parte. Primeira coisa, como é que eu gero oportunidade? Venda, se você não pinga gente no final do funil, se você não põe ela na boca. Então, a primeira coisa, como é que está a geração de oportunidade na minha empresa? Como é que eu gero oportunidades? Eu não consigo fazer oferta e vender se eu não gerar oportunidades. Primeira coisa é isso. Não tem empresa que viva sem geração de oportunidades. Como é que está isso aqui? Quais são as minhas metas? Quem é responsável? Qual o meu custo de aquisição, meu CAC? Qual o meu LTV, se eu tiver isso? E qual está sendo o meu faturamento em cima disso aqui? Qual a minha taxa de conversão para reunião? Qual a minha taxa de conversão para envio de proposta? E qual a minha taxa de conversão de fechamento? São essas perguntas que a gente responde no primeiro rotor nosso. Ao acertar o primeiro rotor, nós temos agora que atender e vender essas pessoas que nós geramos. Sim ou não? Sim. Esse daqui é um segundo rotor. Por quê? Porque isso aqui tem método, isso aqui tem meta, isso aqui tem pessoas envolvidas, atendimento e venda. Atendimento e venda. Como que as pessoas abordam? Quais são as perguntas que ela usa para qualificar? Quais são as SLA's que a gente chama? Quais são os códigos de passagem? Eu não posso enviar uma oferta sem antes ter perguntado isso aqui? Todo cliente nosso, guarda isso aqui. Tudo que você descobre do seu cliente depois de passar um orçamento vai te prejudicar. Vou repetir, tudo que você descobre do seu cliente depois de passar um orçamento vai te prejudicar. Por isso que existe a etapa de qualificação. A parte de qualificação é quais são as perguntas que eu preciso fazer para o meu cliente? Quais são as informações que se eu entender e souber, a minha chance de vender com mais margem é maior? São essas perguntas. A gente tem vários modelos, a gente tem Bunt, a gente tem o Champ, a gente tem Enum, Spin. São várias metodologias para você fazer pergunta, mas você pode criar a sua. Quais são as perguntas? Eu não posso passar um orçamento sem saber se a pessoa é o decisor. Eu não posso passar um orçamento se eu não souber se ele tem um outro orçamento. Eu não posso passar um orçamento se eu não souber a data que ele precisa do negócio. Quais são as SLA, os indicadores que eu não posso furar antes de passar um orçamento, por exemplo? SLA existe em todas as etapas do funil. Eu estou usando uma só. Eu estou usando de qualificação para envio de proposta. Está fazendo sentido até agora, gente, se ou não?